Viramos mais um mês e em novembro a Chevrolet manteve a isenção de IPI mais o bônus de montadora no Tracker LT que é a versão mais em conta da SUV. Bom, hoje eu vou apresentar para você o documento que eu recebi da Chevrolet onde consta o valor do carro que já está valendo, além dos opcionais e o prazo médio que o carro está levando para ser entregue. Então, para você que tem curiosidade ou vontade de adquirir um Chevrolet Tracker vem comigo depois da vinheta que eu vou responder todas as suas dúvidas. Mas antes, não se esquece, se inscreve no canal para receber todas as novidades dos carros com isenção e tudo sobre o meio PCD, senta o dedo nesse like para me ajudar aí e bora rodar a vinheta. É sempre bom lembrar no início do vídeo que eu trabalho com os preços dos carros cobrados no estado de São Paulo. Então, se você for de outro estado, vai ter uma variação positiva e uma notícia boa. O carro no seu estado provavelmente vai estar mais barato, porque no estado paulista o ICMS é bem elevado. Quanto ao Chevrolet Tracker, a montadora manteve a isenção de IPI, mais o bônus de montadora de 7%. Eu estou rodando aí para vocês o documento que eu recebi que já está especificando tudo. Então, só para você entender, o Tracker, para o público geral, tem seu preço girando em torno de R$115.750. Somente com a isenção de IPI, ele sairia por R$108.177. Mas com o 7% de bônus que a Chevrolet está dando, o carro sai por R$100.604. Isso na cor azul eclipse. Se você alterar a cor, vai ter uma cobrança adicional, por exemplo. Se for branco, vai custar R$850 a mais. E se tiver alguma pintura metálica, como prata, preto, cinza ou vermelho, vai adicionar R$1.700 no pedido. Quanto ao prazo de faturamento, que é o que todo mundo quer saber, hoje ele gira entre 120 a 150 dias. Mas, como está escrito no documento, isso é um prazo aproximado. Se eu fosse apostar, eu colocaria em média uns 210 dias, que vai dar em uns 7 meses. Isso se baseando pelo tempo de entrega que está levando para quem fez o pedido lá em meados de março desse ano. Quanto aos itens de série, é um carro que apesar de ser uma versão de entrada, já vem bem completão. Com 6 airbags, assistente de partida em rampa, já vem com controle de tração e estabilidade. O farol já vem com regulagem de altura. Tem o computador de bordo com algumas informações do carro. Também já acompanha a multimídia MyLink, com tela de 8 polegadas, tour screen. Já com Android Auto e Apple CarPlay, as rodas tem 16 polegadas. Vem com câmera de ré e o sistema start-stop. Apesar dos carros, no geral, estarem com valor bem alto, esse bônus de montadora coloca o Tracker em uma boa competição com outros SUVs que nós temos disponíveis atualmente com isenção. Na minha opinião, o que realmente pega no Tracker é o tempo de espera. Nem todo mundo tem disponibilidade e possibilidade de aguardar entre 5 a 7 meses para receber o carro. Tem gente que precisa com uma certa urgência. Mas ignorando esse prazo de entrega, é uma excelente opção. Para quem sempre pergunta a minha opinião sobre os carros, é o seguinte. Se você já analisou as opções que a gente tem hoje, tá com a carta do IPI para dar entrada no carro, vai fundo. Hoje a gente tem uma via de mão dupla. A gente espera que o limite do ICMS aumente para deixar os carros mais acessíveis, diminuindo o valor final para as pessoas com deficiência. Mas, em contrapartida, a cada mês que passa, os carros aumentam mais o valor. E se você compra um carro hoje por R$100 mil, vai receber daqui 7 meses. Quando faturar daqui 7 meses o carro vale R$110 mil, você vai pagar o valor de R$110 mil. E, resumindo, a situação está bem complicada quando a gente tenta projetar cenários futuros no mercado de carros. Mas, nos resta aguardar para ver onde vai dar tudo isso. Mas, por hoje é isso. A Chevrolet manteve, em novembro, o 7% de bônus de montadora no Tracker. Bom, por hoje eu encerro por aqui. Não esquece, se inscreve no canal para receber todas as novidades do segmento PCD, novidades dos carros, enfim. Tudo aí em primeira mão para você. Deixe o seu like para contribuir com o trabalho que eu faço por aqui. A gente se vê novamente amanhã. Até mais.